Bora então pro evento Jardim Primaveril de Outrora Fale com o Paimon Vamos lá Eita, cutscene? Tá lá Uma construção invisível Um cartelo! Dois, três, quatro! Hogwarts! Só os inteligentes conseguem ver Investiga ao redor Ai ai ai, é puzzle? Opere o dispositivo Investigue mais Jardim Primaveril Eu tenho que fazer Isso aqui Chegar ali Não tem cor Se eu disparar Pegou a cor Ele ficou sem cor Aí, peguei Peguei uma E agora? E se eu for no Espaço desconhecido? Ah, tá! Entre no corredor Explore mais Ah, vai atirar ali agora? Ó, eu mirei pra cá Essa ali Vou mirar pra lá E aqui eu mirar pra lá Pro baú Vamos ver se vai De primeira De primeira Duas gemas Entendi Aí dá pra trocar a cor Aí dá pra trocar a cor Aí ele ficou Verdinho Dá pra trocar amarelo e verdinho Agora Amarelo e verdinho Tá, vamos lá pro corredor de novo O vestido O vestido ao redor Ok Agora vai Tem um Um negócio aqui Que vai atirar lá pro fundo Aí aqui no fundo Tem que mirar ali Naquele Baú ali, ó Na cor amarela Antes disso eu vou ver O que tá escrito aqui Beleza Vamos resolver esse puzzle aqui, ó A gente vai mirar Esse aqui tá mirado certo Esse aqui a gente mira pra lá Esse aqui a gente vai mirar pra cá E esse aqui já tá certo, né? Dá Que cor que é? Tem que ser da cor certa também, ó Amarelo Aí tem que colocar na cor da amarela Primeiro Não pode trocar? Ih Será que vai dar certo? Aí Passou reto E agora Como que eu troco de cor aqui? Aqui eu já tô Vamos no espaço desconhecido O primeiro espaço desconhecido Aquele ali Aí eu tiro Aí eu tiro Ixi Parece Esse aqui é combate Ó Eita, porra Me prenderam já aqui Eita, caralho Ah tá, ó Aqui tem Ah Então essas folhinhas é pra trocar a cor, eu acho Ah Entendi agora A folhinha serve pra você poder trocar a cor do atirador, ó Agora ela tá amarela Beleza, agora a gente volta lá pra galeria Tem que refazer o puzzle aqui que ele não Não salvou não Aí, beleza Agora tá amarelo Já tá tudo certinho aqui a mira E pô Quantas gemas já foi? Sete? Ok Então a gente já fez essa parte Agora a gente vai lá pro outro espaço desconhecido Vamos ver de qual é que é Investigo os arredores pra encontrar uma maneira de abrir a porta Com esse o Mamori Melódico Precisa de dois, ó Tem um aqui e um aqui Ok Já tem um aqui Dá pra eu pôr aqui Ah, eu queria ver Ele nem pergunta se eu quero pôr Ele só põe Chegamos nessa parte aqui agora Umas armadilhas Ai Eita, não tem nada demais É só ir reto mesmo É só ir reto aqui Até chegar nessa parte aqui, ó Pega mais um Mamori Melódico E pega mais um baú De cinco gemas Mais cinco gemas aí, ó Conta aí, gente Ah, ele fica bem em cima aqui Será que se eu usar, tipo, um Zhongli E usar um Zhongli e um Venti Será que eu consigo subir ali, mano? Direto Dá ali Coloca as oferendas Zero barra três Não tem nem outra coisa E agora tem quatro espaços desconhecidos Tá, tem um Mamori aqui Peguei 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 o Mamori Aqui na frente Tá, um barra três Beleza Coloquei um Ah, já tem outro aqui Logo na frente aqui já tem outro A gente vai pôr aqui do lado Depois que você entregar aqui o segundo Amuleto Nessa parte, tá Você tem que pegar um baú Que tá aqui nessa parte Eu esqueci de fazer em live Mas agora eu vou mostrar pra vocês Fica bem aqui, beleza? Então pega esse baú aqui Antes de Continuar aqui a missão E Mais em cima tem Ué, e aqueles lugares conhecidos lá? Por que que eu não fui lá? Será que tem que fazer lá antes, mano? Tá avançando demais aqui Ó, um baú Mais um baúzinho Duas gemas E o último Mamori Aqui Ah, lá embaixo Lá tinha um Tinha um lugar pra ir, hein? Encontre caso Ah lá Ah não, eu não vou lá não, ó Antes de entrar aqui Eu vou voltar lá E ver o que que tem Naqueles lugares desconhecidos lá Deve ter algum baú Que eu não peguei, mano Vou voltar Vou voltar aqui Pra ver o que que tem aqui Tá É, nesse primeiro Tem um Dá pra trocar a cor Pra amarelo Ali, ó Vou pegar esse Ó, vou pegar aqui Vou pegar aqui A folhinha Voltar ali Colocar aqui No meio Ó, a gente foi aqui No No dojo, né? Pegamos aqui o A cor Amarela, né? Agora a gente pode ir Pros outros lados Aqui, ó Agora aqui eu mudei Pro armazém Tá? Mudei pro armazém Aqui, vamos ver O que que tem no armazém Aqui Se tem alguma coisa, ó Tem um negocinho Pra tirar aqui Já vamos até mudar Aqui a ordem A direção deles, né? Já tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá tudo certo Tá tudo certo aqui Vamos só ver a cor Parece que tá errado Ai, bom Não mais, né? Sim? Ai Sim, tá certo Reto Tá certo isso aqui, mano? Parece que tem que ser mais pra baixo Aquele ali Acho que tem que ser mais pra baixo Não Ah, ele não gira pra... Ele não ajusta a inclinação Então tá certo Então Então se não ajusta a inclinação Tá certo Reto, 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 reto Ih, é vermelho Um outro baú Baúzinho Duas gemas Mais duas gemas Estão contando aí? Deixa eu verificar Não vai dar pra eu liberar esse Na verdade dá sim, ó Porque ele... Ele é uma folhinha vermelha Mas ele tá com... Com envolto o anel amarelo, ó Então pra desbloquear essa folhinha vermelha aqui Eu preciso tirar o amarelo Vamos ver se tá certo Amarelo De primeira Peguei Agora pega a folhinha vermelha E volta lá pra parada Aí, agora eu posso trocar pra cor vermelha Provavelmente vai ter que usar nesse último espaço aqui Salão Tamo no salão agora Já vou deixar no vermelho Que com certeza é vermelho E vamos ver aqui o que tem pra fazer Tem um baú aqui embaixo Não esquece de pegar Baúzinho Mais duas gemas Tá quantas até agora? Dezoito gemas já Beleza Beleza Vamos ajustar aqui as paradas Aqui tá certo Aqui vai pra lá Aqui vai pra lá Tá certo também Esse aqui eu acho que tem que mirar mais pra cima Aí, beleza Ali tá mirar mais pra cima Ali tá mirar mais pra cima Tá certo também Tá tudo de ponta cabeça o negócio aqui Aqui ó Vermelho Aí aqui tem mais um baú Desse lado Mais duas gemas Mais duas gemas E aqui a gente vai ter que fazer mirar naquele outro baú No último Tem que mudar esse aqui Esse aqui mirar pra cá Esse aqui tá mirado certo Agora é só Só atirar Com a cor vermelha Deu Cinco gemas Vinte e cinco gemas aqui Nesse domínio Agora a gente pode voltar pro Pro pátio Então lembrem-se Antes de você Terminar essa missão aqui De encontrar com o Kasvan E oferecer as oferendas Vai lá pegar os outros baú Que é mais gema né Geminhas grátis aí Então Não se esqueçam Senão depois se fizer o domínio Aí você não Não dá pra voltar mais Dale Terminei aqui então A missão Jardim Primaveril Deu mais trinta gemas agora Ó Eu ganhei trinta gemas E ainda tenho outra missão de trinta gemas Mais trinta gemas Tchau 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 Tchau